Nayara, Luciano, Jade e Natália. Nayara, Luciano, Jade e Natália. Nayara, por favor, ao meu sinal, 30 segundos. É com você, Nayara. Agora. Eu quero pedir para as pessoas de casa para que dê a oportunidade do sonho desses dois, da Natália e do Luciano, de continuar. E antes de vir para cá, eu fiz uma tatuagem, escritor, corajosa, persistente e determinada. Então, eu preciso ter muita coragem para falar o que eu estou falando e para dizer que eu quero pedir para que o sonho deles continue. Então, eu, Nayara, não quero influenciar o público que decide. Tempo, Nayara. Obrigado. Gente, não saia da sala, não. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero que todos olhem para mim dentro do meu olho. Essa foi uma oportunidade que eu vim aqui para mostrar para as pessoas quem era Nayara de Fátima, a Zé Vido. E entendi, convivendo com vocês, eu tenho que ter muita coragem, muito peito para dizer que eu não estou preparada para essa conversa de participar de uma eliminação com vocês. Eu vou continuar buscando as minhas oportunidades lá fora. Pensa, dorme. Pensa amanhã, você toma uma decisão. De verdade, eu preciso.